Nós estamos aqui na Chapada dos Guimarães, aqui na Salgadeira, onde vamos entregar a premiação, esse aqui é o cheque, com a nossa querida Miss Mato Grosso Estudatil, a Anne, que foi a vencedora, e eu quero agradecer a você pela participação, a Juane. Vamos estar juntinhos esse ano participando de todas as atividades do Miss Mato Grosso Estudatil. Obrigado pela presença. Obrigada a você. O que você queria dizer para as meninas aí? Bom, eu quero dizer para as meninas que querem participar, participem, não deixem de participar, porque esse concurso, além de você ganhar muita experiência, você ganha muitas amizades, você... Ganha muitas amizades, pode estar, vai editar depois. Você ganha muitas amizades, experiências novas, e demonstra também o seu potencial na passarela, na oratória, então é muito bom. E eu continuo aqui, aqui na Salgadeira, aqui na Chapada, esse lugar Pará de Díaco, e Chapada Cuiabá, né? Estou lá do Eduardo, que foi a segunda colocada, então ela tem o título de Garota Mato Grosso Estudatil, e a gente vai entregar o cheque para ela aqui. Obrigado, Eduardo, pela sua participação. Obrigada. Que Deus ilumine a sua vida, e você também vai participar dos nossos eventos como presença VIP. Obrigado. Essa é a mensagem para a galera aí. Gente, eu quero convidar vocês a participar do próximo concurso, porque é uma experiência muito boa, você vai conhecer vários lugares, e eu queria agradecer também ao João Ligueira, que pôde proporcionar esse concurso para mim participar. Estou muito grata pela Ana também, que cuidou de todas nós, e o João. Muito obrigada. É isso aí. Obrigado a você também. E nós estamos aqui na Chapada dos Guimarães, aqui na Salgadeira, entregando a premiação aqui para as meninas, a premiação em dinheiro, e ela ganhou o terceiro lugar, e com isso ela é a eleita Musa Mato Grosso Estudatil, Antonella, da região de Mata Cavalo, na cidade de Livramento. Obrigado, querida, e parabéns pelo título de Musa Mato Grosso Estudatil. É, agradeço. Esse concurso é muito gratificante, por realizar vários sonhos de várias pessoas, e eu agradeço ao João por ter realizado o meu sonho. Muito obrigada. Obrigado a você. É isso aí. Ano que vem tem mais concurso Musa Mato Grosso Estudatil 2025. Mas vem aí, Musa Mato Grosso Estudatil 2024, em maio, aqui em Cuiabá. Já estão abertas as inscrições para você. Nothing more for you.